Sim, eu falei sobre esse assunto há alguns dias e chegaram finalmente novas informações que dizem o que significa esse filme E eu creio que muita gente também vai passar a gostar Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado a gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo Então tô muito bem, espero que com você também esteja Eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações agora Sobre o filme Army of the Dead Que é aquele filme do Zack Snyder, né? Aquele produtor muito conhecido Um filme de apocalipse zumbi dele disponibilizado na Netflix no dia 21 de maio Sim, hoje a gente vai falar sobre a origem do vírus zumbi neste filme Que é algo muito diferente do comum, tem tipos de zumbis diferentes e muito mais Sem enrolar, quero pedir muito que você clique no like, me ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal, vamos crescer, arruma um milhão de inscritos E se você quer mais conteúdo diferente, corre lá no meu TikTok, o link tá aí na descrição E bora lá, alguns dias eu analisei o último trailer desse filme que saiu Que tá muito interessante e um pouco diferente Mas agora as nossas dúvidas foram respondidas por Zack Snyder e alguns membros da produção Basicamente, segundo o diretor, este filme é pra desconstruir zumbis, heróis e vilões Vão ser diferentes do comum das outras produções Foi revelado que esse filme, né, que vai passar no apocalipse zumbi em Las Vegas Se baseia no fato de que esse apocalipse começou lá e o governo conseguiu controlar Sim, não tem zumbis em outros locais, eles construíram muros, várias proteções em volta Como a gente viu em algumas imagens no trailer e só a cidade de Las Vegas ficou fechada E é justamente por isso que aquele grupo lá de mercenários, bandidos, alguma coisa assim Vai ser contratado pra poder resgatar o dinheiro que tá num banco no subterrâneo da Strip Que é uma avenida muito importante lá de Las Vegas E quem contrata eles é um dono de um dos cassinos Que acabou perdendo o seu dinheiro Porque na evacuação da cidade, quando começou esse apocalipse Fechou tudo, ele foi embora com todo mundo pra sobreviver E o dinheiro ficou lá sem ninguém conseguir pegar Finalmente temos o princípio, a explicação do que que significa Mas outra coisa, o Zack Snyder também deu a entender numa entrevista recente Qual que foi a origem desse vírus Segundo ele, tem muito a ver com a Área 51 Que é aquela área militar lá dos Estados Unidos extremamente fechada E ninguém sabe o que tem lá dentro Só que muita gente teoriza coisas de alienígenas, uns negócios sobrenatural Ele falou que essa Área 51 tem participação no filme E sim, faz até que algum sentido Já que o local fica aí umas três horas de carro, um negócio assim de Las Vegas Muito provavelmente então começou lá, foi parar nessa cidade E aí o governo conseguiu isolar a tempo Mas é aí que tá a questão Também foi revelado numa coletiva de imprensa Que este filme vai ter um universo expandido de forma confirmada O cara já tá botando fé no negócio Já está confirmado um outro filme que não vai ser a continuação Vai ser pra contar o que acontece antes Chamado Army of the Thieves Que seria basicamente explicando como que começou todo esse apocalipse Como que Las Vegas ali foi totalmente destruída, derrubada Até chegar no ponto deste filme que vai lançar 21 de maio Assim, muito provavelmente se esse filme não der muito certo Acabar não fazendo muito sucesso, flopar como o pessoal fala Aí eles vão acabar desistindo da outra produção Mas como é o Zack Snyder, ele vem do negócio muito bom que ele fez com a Liga da Justiça E também tem coisas um pouco diferentes aí nesse universo Pode ser que não bombe tanto, mas se der um pouquinho certo ele já continua Eu confesso que com essas informações eu fiquei empolgado Porque começa a fazer mais sentido nas coisas, fazer esse negócio de ir resgatar dinheiro no local que tá tomado por zumbis Isso é novo Só que não param por aí as informações Finalmente temos explicações do que que significam aqueles zumbis diferentes que a gente viu, né? Porque se teve uma coisa que chamou muita atenção nesse trailer que eu analisei no canal São zumbis inteligentes que conseguem se organizar em bandos Conseguem direcionar a horda, quase conversa E foi disso inclusive que eu vi muita gente comentando, falando que é meio viagem, que não anima muito porque isso é viagem demais Pois é, foi explicado que tem zumbis normais também, pra galera ficar um pouco mais tranquila Na verdade tem dois tipos de zumbis Seriam os chamados Chamblers, que seriam os mortos-vivos comuns, né? Que a gente conhece de outros filmes e séries normais Só que aí tem os alfas, que acaba assim, fazendo uma referênciazinha ao pessoal que controlava a ordem The Walking Dead, né? Os vilões aí, sussurradores Não deve ser uma referência direta, mas faz algum sentido De qualquer forma, os alfas nesse contexto do filme são aqueles zumbis inteligentes É uma evolução deles que é ágil, consegue controlar grupos, como eu já tinha falado mesmo Além disso também, o Snyder deu outros detalhes dizendo que esses zumbis têm capacidade de abrir portas, subir escadas e fazer coisas diferentes, né? Então vai ser bem uma mistura, só que tem outro ponto diferente ainda Novas revelações dão a entender também que esses zumbis desse filme não são mortos-vivos como na maioria dos outros Porque o conceito zumbi surgiu da pessoa que morre e ressuscita como esse bicho estranho que quer morder os outros No caso, esses seriam realmente pessoas vivas que foram infectadas por um vírus Então elas estão ainda vivas ali, só que estão completamente diferente, mudadas e eu acho que deve ser até irreversível, né? Então é uma abordagem um pouco diferente, eu gosto quando o pessoal amplia esse tipo de universo, dá ideias novas E tem mais detalhes ainda Um ponto que chamou muita atenção no trailer último aí foi o tigre zumbi que apareceu lá Mostrando que eles vão explorar esse vírus atingindo animais Que não é todo filme de zumbi que mostra isso No caso, o Snyder revelou qual que é o nome desse tigre Que aparentemente é um nome feminino, né? Seria Valentine Um nome bonitinho, parece um nome que você dá pra um cachorrinho Só que é um tigre zumbi que quer sangue Só que aí que entra uma questão peculiar Quando ele falou esse nome na entrevista lá Ele falou que tudo no universo desse filme tá sujeito ao vírus zumbi Então todos os outros animais também podem ser zumbis Menos os pássaros E isso é por algum motivo que ele não revelou Não sei se no filme vai ser revelado Muito provavelmente pássaro então pode ter alguma influência Provavelmente é porque eles voam e não tem contato ali com o solo Sei lá É uma outra abordagem diferente que torna esse filme um negócio mais exclusivo Ele tem muitas coisas diferentes juntas Também tem aquela pegadazinha comédia no apocalipse Que não é tanta gente que gosta Eu já gosto um pouquinho Se não forçar a barra demais, claro Pois é, no geral tá interessante tudo isso Essas informações agora dão uma clareada Dá pra gente entender mais antes de assistir o filme E também pra quem gosta ter uma expectativa pro filme futuro Que eu falei, o Army of the Thieves Que vai contar esse surgimento do apocalipse E algo que eu não falei ainda É que foi revelado que a temática desse filme Tipo, o protagonista mesmo Vai ser o personagem Ludwig Dider Que basicamente é um personagem que tá presente nesse filme Segundo informações é esse cara que tá aparecendo aí pra você Que aparece com um taco, né Parecido um pouco com a Lucille de The Walking Dead No lugar de Aram Farpato tem prego ali Mas é uma referência um pouco legal Com isso dá pra ver que pelo menos eles têm confiança, né Se eles tão tendo a ideia e a vontade de produzir uma sequência Isso significa que pelo menos por enquanto eles confiam Que este filme não vai dar tão ruim Quero saber, né, a maioria aí Você acha que vai dar ruim? Ou você acha que vai dar muito bom? Esse universo expandido vai valer a pena? Eu confesso que a parte de adicionar Área 51 Meio que pra ter relação com o surgimento desse vírus Eu acho interessante porque eu gosto quando mostra o surgimento das coisas E também é interessante porque faz referência a outras produções zumbi Porque Área 51 tem relação com alienígena Então o vírus talvez seria algo alienígena E as produções de George Romero Uma delas é o Madrugada dos Mortos Que o Zack Snyder também fez um remake O zumbi de lá tem a origem alienígena também E em The Walking Dead mesmo Que eu analiso direto aqui no canal No universo dessa série tem a suspeita Nada 100% confirmado ainda De que o vírus tenha vindo do espaço algo alienígena No geral, surgindo mais atualizações É óbvio que eu vou trazer aqui pra todo mundo Manda seu comentário Quero pedir muito que você clique nesse like É muito importante pra mim, ajuda demais Se inscreve no canal Vamos crescer muito mesmo com isso aqui E se você quer mais atualizações sobre o canal e outras coisas Segue aí no Instagram pra você não perder nada Tá aí embaixo No mais então, é isso aí Um abraço Fui!